Olá seja bem vindo ao canal Guia Lifetech eu sou o Rafael e nesse vídeo aqui eu vou lhe ajudar a corrigir áudios que estão estourados ou áudios que estão clipados dentro do programa Audacity. Antes de iniciarmos essa correção aqui eu vou passar uma breve demonstração do que seria um áudio estourado então eu vou dar o play aqui no meu áudio. Olá seja bem vindo ao canal Guia Lifetech eu sou o Rafael e hoje eu tenho para você como você pode observar aqui o áudio que fica bem alto na reprodução fazendo assim que ele fique estourado na caixinha de som e você percebe uma sensação muito desagradável ao ouvir esse áudio. Você também pode observar aqui no programa Audacity que as faixas de áudio estão bem acima aqui e também na parte dos decibéis ele fica bem acima aqui do vermelho isso causa uma sensação ruim ao ouvir os áudios. Para corrigirmos esse áudio aqui então o ideal seria você gravar novamente para ficar com 100% na qualidade do áudio mas às vezes isso não é possível ou estamos sem tempo para executar essa tarefa ou simplesmente não temos mais o áudio para regravar no caso a pessoa que gerou aquele áudio não podemos mais entrevistar a mesma pessoa novamente por exemplo. E considerando essas possibilidades dentro do Audacity há duas opções que podemos fazer para corrigir esses problemas. A primeira opção seria você clicar aqui em efeitos e vir aqui em amplificar essa ferramenta permite que você amplifique o áudio ou diminua o áudio aí também. Aqui no meu caso eu vou diminuir o áudio em 12 decibéis. O restante das opções podemos deixar aqui como padrão e dar ok. Você pode ir diminuindo os decibéis e ir testando ele vai sempre somando aquilo que você diminuir então se você por exemplo começar com menos 3 decibéis aplicar e depois colocar novamente menos 5 no total você vai ter diminuído menos 8 decibéis do seu da sua faixa de áudio. Aqui como você pode observar ele já corrigiu bastante o meu áudio mas eu ainda não consigo aproveitar ele 100% porque ainda tem trechos estourados. Aqui na parte do meu áudio tem por exemplo algumas linhas que estão retas. Essas partes retas aqui estão todas estouradas. Então para corrigir esse tipo de defeito no áudio nós temos que utilizar outra ferramenta. Nós podemos vir aqui em efeitos e vir aqui em Clip Fix. Você já pode também já tentar utilizar essa ferramenta desde o início mas eu recomendo que você tente primeiro acertar a amplitude do áudio para depois utilizar essa ferramenta. Aqui então nessa tela você pode configurar a porcentagem do clipping seria em outras palavras a correção da parte que está estourada seria um dessas partes aqui. Quanto mais porcentagem você pode se deixar mais ele vai tentar corrigir. Porém você pode perder a qualidade do áudio, ele não vai ter mais aquele brilho inicial no caso. E aqui você pode configurar a amplitude, no caso o volume, que ele vai ficar. Aqui podemos dar o ok e você pode observar aqui onde eu estou sinalizando que ele vai fazer modificações no áudio nessas partes aqui. Eu vou dar ok. E pronto, como você pode ver ele fez pequenas simulações e corrigir o meu áudio em alguns trechos. Agora eu vou dar o play para você ver como ficou aqui ao final. Como você pode observar o áudio ainda não ficou 100% mas já ficou bem bem melhor do que no início. Então agora eu vou ficando por aqui, eu espero que essa dica rápida tenha ajudado você. Se sim, por favor me dê uma forcinha também, deixe seu gostei no vídeo, compartilhe esse vídeo com mais alguém. E se você quiser saber mais novidades que eu estou trazendo aqui todos os dias, por favor se inscreva aqui no canal. Eu estou trazendo sempre novas dicas e tutoriais para te ajudar no dia a todo dia com a tecnologia. Se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões, por favor deixe aí nos comentários. Aqui ficou alguns vídeos para você continuar aprendendo mais, muito obrigado e até o próximo vídeo.